Atenção galera, sabe quem voltou? Isso mesmo, Play City Diversões está de volta, montado no estacionamento do Shopping Grande Rio, em São João de Meriti, com seus brinquedos novinhos, esperando por você, papai, mamãe e toda a família, venham se divertir. Play City oferece a você segurança e muita alegria, para sua felicidade, Play City está prontinho, estreia hoje a partir das 16 horas, ou seja, 4 da tarde, aqui você encontra segurança e muita diversão, venham, Play City espera por você. Play City Play City Play City You gotta be You gotta be I know you're there You gotta be I know you're there You gotta be I know you're there I know you're there